E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Bem, amigos, nós estamos naquele capítulo 11 desse livro maravilhoso E a Vida Continua, em que estamos na entrevista do Ernesto, a Evelina Fantini. Já foi falar, né? E a Evelina Serpa já foi para a entrevista com o instrutor Ribas e agora estamos com o Ernesto, que é um homem, assim, ele se considera livre pensador, tem conhecimento e ele vai fazendo as perguntas dentro do conhecimento dele. E a gente parou no momento dele estar questionando não reassumir as suas lembranças das vidas passadas. Então, o instrutor Ribas vai explicando tudo que a gente já falou no programa passado, né? A necessidade da gente ter determinados bloqueios para a gente fazer a tarefa que cabe. E no pós-desencarnação ainda existem aspectos a serem organizados. Então, a gente não pode se apropriar de tudo naquele momento ainda, a não ser os Espíritos superiores, em quem isso não vai causar perturbação nem para ele, nem para o grupo familiar, que eles fazem parte, nem para ninguém. Aí o Ernesto fala assim, então, as ideias do castigo de Deus, razoável que as abracemos, até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo nos artigos dos estatutos excelsos que há de infringido. A justiça eterna funciona no foro íntimo de cada criatura, determinando que a responsabilidade seja gratuada do tamanho do conhecimento. E aí Ernesto volta a perguntar, instrutor Ribas, como definir desse modo o inferno engendrado pelas religiões do planeta? Ernesto, reportermos-nos a isso com o respeito que o assunto nos reclama, porque para milhões de almas, o desconforto mental a que se entregam, ao lado de outras, nas mesmas condições, é perfeitamente comparável ao sofrimento do inferno teológico, imaginado pelas crenças humanas. A rigor, porém, e atentos à realidade de que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria do hospício, onde amargamos as consequências de faltas, no fundo, cometidas contra nós mesmos. Fácil perceber que a área de espaço que nos demoramos nessa desaladora situação vem a retratar os quadros mentais infelizes que criamos e projetamos ao redor de nós. Aqui, meus amigos, vale a pena uma pausa. Leão Deni, na belíssima instrutiva obra, O Problema do Seio e do Destino, na parte que ele, quando ele fala as potências da alma, tem o capítulo intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E a frase que ele começa é a seguinte, O pensamento é criador. Vamos pensar um tanto nisso, né, gente? A gente, às vezes, até repete, mas não se dá conta, que a gente vive no mundo que a gente cria. É por isso que, muitas vezes, no mesmo ambiente, nós vamos ter vivências totalmente diferenciadas. Até em termos de humor, um poderá estar muito feliz e o outro poderá estar totalmente triste. Por quê? Porque não é o ambiente que nos faz. Somos nós que fazemos o ambiente através da nossa atitude mental. E é isso que gera o sentimento de alegria, de tristeza, de aflição, de confiança, de aprendizado ou não. De aceitação de rebeldia. É o nosso campo mental que vai trazer essa grande definição. Então, nós temos que ter, assim, muito cuidado com isso. Porque, muitas vezes, a gente está criando paisagem de violências. Paisagem de beligerância, em que eu estou brigando com o outro. Muitas vezes, eu não brigo verbalmente, mas eu estou brigando com o outro mentalmente. E isso faz com que eu aflito, né? Eu até, muitas vezes, interfiro na vida dos outros que dependem de mim. Se eu tenho criança, se eu tenho jovem. Às vezes, até as pessoas que têm empregado ou que estão empregadas. Os pensamentos são tão desarticulados que acabam interferindo na qualidade de vida daquela outra pessoa. Nós precisamos ter cuidado, muito cuidado, com essas questões que são escolhas. Às vezes, você fala assim, mas como é que eu posso ser diferente? Tanto a gente pode que algumas pessoas conseguiram. Se algumas pessoas conseguiram, é que o campo da possibilidade existe. É claro que com trabalho, né? É claro que com esforço. É claro que com busca, com troca. Mas há a possibilidade da gente criar um céu ou um inferno naquilo que a gente está vivenciando, naquela faixa de vibração que a gente está escolhendo. E aí continua a outra questão, André Luiz. Ouso aprofundar-me em tantas inquirições, Ernesto falando, por achar-me convencido de que positivamente não mereço a generosidade com que me acolhem. Tenho desfrutado aqui uma tranquilidade que não esperava, porquanto transporto comigo doloroso problema de consciência. Ernesto, uma das funções do nosso instituto é principalmente e precisamente apoiar os irmãos desencarnados que surgem aqui. Sem qualquer prejuízo na própria integridade moral, mas carregando consigo complexos de culpa, suscetivo de arrojá-los em alterações de maior fruto. Meus amigos, a questão da culpa é uma problemática muito séria, muito séria mesmo, gente. A culpa, ela pode causar profundas alterações na nossa vida, e até na questão perispiritual. Vamos perceber que tanto ele quanto a Evelina estão no Instituto de Psiquiatria, ligado a problemas o quê? Da vida enquanto encarnado. Ué, mas eles não estão desencarnados? Isso para mostrar que a culpa é um processo de profundidade. Por isso, meus amigos, vale a pena a gente investir no tratamento enquanto a gente está encarnado. Vamos procurar tratar isso. Vamos procurar compreender, resolver, porque é algo sério. E aí ele continua, o instrutor, a falar para Ernesto, o socorro de nossa casa faz-se tanto mais eficaz quanto mais força de fé patenteia a criatura na possibilidade de superação das fraquezas que nos são peculiares. A sua estrutura psicológica imunizou contra os delírios de muita gente boa e digna, que às vezes se obriga há muito tempo nas aflições purgativas dos grandes manicômios a que nos referimos, sanando os desequilíbrios a que se despenham, em muitos casos por haverem dado orientação falsa ao amor de que se nutriam. Então, observa só, gente, a estrutura de Ernesto, graças a Deus, nem pediu que ele entrasse numa perturbação maior. E ele está falando aqui que a pessoa é muito boa, mas como ela é muito afeiçoada a esses processos de culpa, ela acaba entrando numa situação bem mais desestabilizadora. Percebemos? amigos, os cuidados que a gente tem que ter com a gente mesma e até o cuidado que eu tenho que ter quando eu me ponho a julgar o outro. Ah, fulano é assim, é muito fragilzinho, ou é pouco, ou fez muita coisa ruim ou não fez. Gente, vamos nos dar um tempo nessas situações. Vamos ter uma calma na hora do entendimento, para a gente não entrar para o julgamento e entrar no entendimento quando for necessário e quando for da nossa alçada, porque muitas vezes a gente não consegue nem se resolver, nem buscar o próprio auxílio. Como é que eu vou começar a interferir na vida do meu próximo? E aí, Ribas fez ligeira a pausa, deu um sorriso e alegou. Ainda assim, Ernesto, apesar do seu índice admirável de resistência, o irmão não está seguro contra o resultado dos seus próprios atos e deve aprestar-se a fim de ser defrontado com eles. esclarece-me por favor, instrutor. Queremos dizer, Ernesto, que você necessita revestir-se de calma para comparecer diante daqueles que deixou no mundo de modo a compreender-se e compreendê-los. Gente, fantástico, né? Um tratado aqui de psicanálise. eu tenho que compreender o outro? Tenho, mas eu também tenho que me compreender. Olha que movimento! É um movimento de mão dupla, não é um movimento unilateral. Não é um movimento só do outro. E muitas vezes eu falo assim, ah, eu quero que me compreendam. Lembra da oração de Francisco de Assis em que ele fala Senhor, né? Fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. É interessante que ele faça esse movimento. Porque muitas vezes eu quero compreender o outro, mas eu quero ser compreendido. Mas eu ainda não me compreendi. E se eu ainda não me compreendi naquele aspecto, vai ficar muito complicado eu conseguir compreender o outro. Olha que pausa boa para a nossa reflexão. E como eu posso me compreender? Eu começar a indagar friamente de mim mesmo. Por que é que eu penso assim? Sem culpa. Não é culpa tá vindo e ainda penso. Não. Por que que eu penso assim? Por que que eu acho que comigo bateu e levou? Por que que é isso? Por que que isso me traz uma alegria? Será que isso me traz uma alegria, mas me traz paz? Ou será que depois eu fico com um determinado peso? e aí eu poderia pedir desculpa. Por que que eu não peço desculpa? E o que que é a consequência que esse não pedir desculpa me traz? Percebemos, amigos? É o movimento de vai e volta, de reflexão acerca do nosso posicionamento diante da vida, diante das pessoas, mas eu tenho que ver diante de mim mesmo. E é claro que a gente que estuda doutrina, que está estudando o evangelho, que tem contato com mentores, esse movimento não é fácil. Ele é muitas vezes desconfortabilíssimo, causa um desconforto muito grande. E aí é a hora de eu me apegar à doutrina, de eu me apegar à prece, de eu ler páginas de estímulos para eu não cair no desânimo e na depressão, para eu não cair na culpa. É a hora de eu rever conceitos básicos, sou imortal, filho de Deus, tenho a reencarnação, sou perfectível, o amor de Deus me envolve tanto, que a qualquer momento da minha vida, por pior que seja a minha condição, eu posso me reerguer. E aí a gente tem até alguns recursos, a nossa Berenice, que nos está gravando nesse momento, porque está em viagem, ela sempre cita muito o livro Filho de Deus. Filho de Deus é um livro da Joana através do Divaldo. A gente pode pegar o livro, mas também já existe através das mídias, do YouTube, o livro em áudio. O próprio Divaldo gravou. Então a gente pode ouvir aquelas lições e começar a meditar e começar assim, a nos inundarmos de esperança. Porque esse período de avaliação, de meditação, não é para botar ninguém para baixo. Pelo contrário, é para que a gente, percebendo o ponto, a gente tenha de onde partir para a melhoria. E é para a frente que a gente vai andando, é para a frente, para o alto. É a proposta da doutrina, é a proposta de Jesus. Leão Denis sempre fala isso, ó homem, ora o seu alvo. E muitas vezes, quando eu me dou conta dessas questões íntimas, que são dolorosas, eu começo a traçar metas. E é muito interessante que são metas morais, mas eu vou aproveitar dos recursos materiais para traçá-las. Olha que coisa boa, olha que salto de qualidade, a gente consegue executar. Então, ele fala, na esfera física, muitas vezes, Ernesto, ouvimos a afirmativa que é preciso coragem para ver os mortos e ouvi-los. A situação aqui não é diferente em relação aos chamatos vivos. De maneira geral, todos nós, imediatamente depois da desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para eles e para nós. Os olhos de Ernesto fizeram-se esbugalhado nas órbitas ao assinalar aquelas advertências. lágrimas grossas deslizaram-lhe na face enquanto que como se sofresse a pressão de molas invisíveis constrangendo a lançar para fora de si as ideias de culpa que remoía no recesso da alma ajoelhou-se à frente do benfeitor qual criança temorizada e gritou instrutor segundo creio meu delito é um só entretanto é suficiente para criar muitos infernos em meu espírito matei um amigo há mais de 20 anos e nunca mais tive paz sabia-o no encalço de minha esposa com intenções menos dignas a espreitarem os passos e atitudes vi-o sondar minha casa em minha ausência algumas vezes registrei frases inconvenientes da parte dele para com aquela que partilhava o nome um dia tive a impressão de surpreender nos olhos da companheira certa inclinação afetiva para com o inimigo da minha tranquilidade e muito antes de mim que minhas suposições se confirmassem aproveitei o momento que se me afigurou oportuno e alvejei-o durante uma caçada a codornas atirei para acertar e satisfeito o meu intento ocultei-me na folhagem até que o outro companheiro pois eram os três homens no entretenimento deu alarme ao esbarrar com o cadáver a vítima porém caia no solo em condições tais que a versão de um acidente senhoriou a convicção de todos os circunstantes aterrado perante meu crime qual me achava aceitei aliviado a falsa interpretação jamais no entanto recuperei o sossego íntimo ele o homem que eliminei era casado tanto quanto eu mesmo e não tive coragem de procurar a família que para logo abandonou a região do terrível acontecido sequioda de esquecimento esse esquecimento contudo não veio para mim a morte que provoquei como que me trouxe o temido desafeto para dentro de casa desde a ocorrência dolorosa passei a sentir a presença no lar afeição de sombra invariável que me ironiza e me insulta sem que os outros percebam em meu círculo doméstico reconheço meu gemado a ele como se o infeliz estivesse mais vivo e mais forte a cada dia rara noite em que não lutava com ele em sonho antes da cirurgia que motivou minha vinda para cá então acordava como se houvessemos travado um duelo mortal para continuar a vê-lo com os olhos da imaginação compartilhando minha vida cotidiana oh instrutor Ribas instrutor Ribas diga-me por Deus se há remédio para mim esperado encontrar depois da morte um lugar de punição ante as podências infernais cobrassem de mim a falta que ocultei a justiça da terra entretanto estou usufruindo uma proteção exterior que me agrava o tormento íntimo oh meu amigo meu amigo que será então de mim que não mais consigo suportar a mim mesmo assim dizendo Fantine abraçou seu mentor Solucano qual menino desamparado suplicando recurso e todos nós que temos a experiência da maternidade da educação muitas vezes a gente ouve assim da criança eu prefiro ficar de castigo antigamente eu preferia até apanhar do que esse seu olhar porque gente é o olhar da consciência não é o olhar que o outro está acusando não mas na consciência a criatura sabe que fez aquilo que não devia se ela fez aquilo que não devia a lei de Deus não está na consciência tem essa acusação e é essa acusação que às vezes acompanha a criatura não só na vida espiritual mas até em outras encarnações quantas vezes a pessoa reencarna e por mais que tenha por mais alegria que possa chegar ela por mais motivo de felicidade e alegria a pessoa não consegue ser feliz e aí o Ribas acolhe ele no recado paternal e consola ele dizendo assim acerena-te meu filho somos espíritos eternos e Deus nosso pai não nos deixará sem arrimo os olhos de Ribas mostravam lágrimas que não chegavam a cair dizia que ele o competente orientador conhecia por si semelhante martírio de consciência porque longe de repreender afagou-lhe a cabeça cansada que se lhe abrigara sobre o joelho e rematou simplesmente a justiça de Deus não vem sem o apoio da misericórdia confiemos eu vou repetir a justiça de Deus não vem sem o apoio da misericórdia confiemos e sem maior delonga o amigo espiritual ergueu-se sensibilizado apagou o espelho de serviço e encerrou a sessão belíssimo gente eu lembro de Altivo certas vezes ele perguntou assim Deus é o que é justo ou misericordioso alguém é justo ué mas é a misericórdia ah mas a misericórdia então ele é justo e aí porque a gente opõe a misericórdia e a justiça e a gente opõe é claro a justiça e a misericórdia mas atributo de Deus é soberanamente misericordioso justo e bom então o que vem de Deus meus amigos me permitem me permitam a expressão está nesse pacote então a gente pode confiar porque o que vem de Deus é bom tudo que Deus faz é bom se o meu momento agora é estar numa crise de consciência quanto ao mal feito vamos pensar que a justiça de Deus chegará mas ela chegará amplamente recheada de misericórdia então que eu me prepare para o resgate não como um castigo uma punição algo que vai ser muito ruim pode ser até ruim na aparência mas com certeza será algo portador de extremas alegrias futuras dessa felicidade inalterável que é o reajuste diante da lei de Deus então que nos preparemos através dessa coragem moral que todo aquele que tem a esperança abriga no próprio coração que o Senhor Jesus seja a nossa companhia nesse dia nessa tarde nesta hora muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz